E aí, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou contar a lore da última campanha de pacto que tá faltando aqui para nós no canal, que é a dos Ventir lá de Rivendretti. Mas antes de nós irmos para o vídeo que eu explicar como que vai funcionar aqui, essa partezinha do vídeo aqui é um agradecimento aos apoiadores do canal, lá no site do Apoia-se, e eu tô colocando o nome dos apoiadores aí na tela agora. E se por acaso você quiser se tornar um apoiador também, eu vou deixar o link aí na descrição, mas lembrando que esse é só se você quiser e também, é claro, se você puder. Lembrando também que a gente tem um servidor no Discord do canal, caso você quiser entrar lá para falar sobre o WoW, Lory ou qualquer outra coisa, eu vou deixar o link aí na descrição. E lembrando que se você for apoiador, me pede lá para te colocar no cargo de apoiador. Vamos lá então, né? Como eu falo rapidão em todo vídeo, cada campanha dos pactos tem oito capítulos, pelo menos por enquanto, no primeiro patch da expansão. Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro capítulo. Quando nós escolhemos os Ventyr como nosso pacto, nós vamos lá para Revendreth, até um santuário chamado Pecádia, porque lá é a base de operações da resistência dos Ventyr ali em Revendreth. Aqueles que ainda seguem o propósito de Revendreth em Shadowlands, e que são contra o Ser Denatrus, que se aliou ao carcereiro e que traiu Shadowlands. Mas então, chegando lá, o príncipe Renatal, o filho do Denatrus, e também o líder ali da nossa resistência contra o pai dele, ele nos diz que simplesmente derrotar o pai dele não seria o suficiente. Nós precisamos derrubar toda essa corrupção, digamos assim, que ele já havia instalado lá em Revendreth. Ele explica também, ele para nós, e eu já vou dizer aqui, né, sobre a corte dos ceifadores. Essa corte dos ceifadores aí é o seguinte, esse grupo de Ventyrs aí é formado por Ventyrs que foram escolhidos a dedo pelos Ser Denatrus, e cada um dos ceifadores dessa corte representaria um pecado. Representa, né, no caso. E que ele, esse Ventyr aí, cada um deles serve em Revendreth. São sete ceifadores no total. O Ser Denatrus, ele também deu para cada um desses ceifadores um medalhão que dava um enorme poder para eles. Esses são chamados de medalhões dos ceifadores mesmo. E foi o Ser Denatrus que criou eles. O Denatrus, ele colocou o próprio poder dele nesses medalhões. Cada um desses sete ceifadores é responsável por diferentes papéis, digamos assim, lá em Revendreth. Cada um cuida de uma área, aliás, eles são meio que sentinelas do Denatrus. E o Denatrus consegue vigiar eles por meio dos medalhões. E assim, o Denatrus, ele conseguia meio que controlar mais ainda toda Revendreth. Os sete ceifadores, no caso, de cada pecado, são o Príncipe Renatal, que é o ceifador do domínio, a Acusadora, que é a ceifadora do orgulho, a Condessa, que é a ceifadora do desejo, a Curadora, que é a ceifadora da avareza, a Litorita, que é a ceifadora da ira, o Lorde dos Dízimos, que é o ceifador da inveja, e, bem, tem um faltando aí. No caso, é a espreitadora medonha, que é a ceifadora do pavor. Mas, olha, durante o leveling de Shadowlands, lá na questline de Revendreth, logo quando nós acabamos de descobrir a traição do Denatrus e nós nos juntamos à resistência, a gente matou essa ceifadora e a gente pegou o medalhão do pavor. Então, continuando. Desses sete aí, nós já sabemos que a Acusadora e a Curadora são aliadas nossas e do Príncipe Renatal. E aí, agora tem esses outros aí. Mas agora vamos pra nossa campanha. Antes, eu só queria ter dado uma comentada sobre toda essa galera aí, porque a gente ainda vai falar ainda mais deles aqui no resto da campanha. Eu tinha dito agora que o Príncipe Renatal tinha dito que não bastava a gente derrotar o Denatrus. A gente precisava derrubar todo esse império e os seguidores deles em Revendreth. Em outras palavras, a gente vai focar nossa atenção um pouco agora no resto da corte dos ceifadores. E ainda no primeiro capítulo, a gente também fez o nosso primeiro vínculo de alma com a Nádia, a Lâmina da Névoa, que é uma aliada nossa ali da resistência, e caso alguém não se lembre, ela era uma Venthyr que a gente resgatou de uma gaiola lá no comecinho da questline de Leblen de Revendreth. E bem, ela por acaso foi a nossa escolhida aí pro vínculo de almas. Mas bem, o primeiro capítulo é basicamente isso que acontece. O Renatal, ele explica pra nós mais ou menos o que eu disse até agora. E assim nós terminamos o primeiro capítulo da campanha de Revendreth. Como eu disse agora há pouco, nós temos que ir atrás desses outros ceifadores, né? Eu sei que já deu pra entender ali agora há pouco, mas nós já temos três ceifadores com nós. O Príncipe Renatal, a Acusadora e a Curadora. Tem uma ceifadora que nós já sabemos que ela morreu, né? E a gente pegou o medalhão dela, né? Que é o que importa pra nós aqui. O grande poder que a gente tá indo atrás são os medalhões, e não os ceifadores em si. Então, agora só resta três. E nesse segundo capítulo aqui da campanha, nós vamos até os outros três ceifadores restantes. A Condessa, o Lorde dos Dismos e a Litorita. E a gente convidou eles pra uma reunião com o Príncipe Renatal. Pra nós, propormos essa entrada deles na nossa resistência. Pra eles largarem os Sardenatros e virem se juntar a nós. Porém, nenhum dos três aceitou se juntar a gente. E não porque eles realmente acreditavam e queriam, por tudo, seguir o carcereiro. Foram meio que por motivos mesquinhos mesmo. Eles apenas achavam que essa resistência aqui não ia virar nada, não. Ah, quer saber? Eu vou ficar do lado de quem é mais forte, aparentemente. E essa reunião acabou por isso mesmo. Apesar de que a gente ainda não desistiu dos medalhões deles, né? Ah, e depois dessa reunião, a gente voltou lá pra Pecádia e a gente fez outro vínculo de alma. Também agora com o Teotar, que é aquele duque louco, amigo do Príncipe Renatal, que a gente conheceu na Questline de Léblin. E assim nós terminamos o segundo capítulo da campanha de Revendrette. Agora, a gente foi enviado pra ir até a região do Viveiro do Mestre. Que é onde fica a Condessa, pra gente pegar o medalhão dela. Como eu já disse, né? O que importa pra gente é os medalhões. Nós conseguimos invadir, escondidos através de um espelho de um amigo do Teotar, a casa da Condessa. E pra nossa surpresa, quando a gente chegou lá, ela já tava do outro lado do espelho esperando por nós. Bem, e ela não ficou zangada com a gente nem nada. Na verdade, ela ofereceu pra gente uma troca. Lá nessa região, o Viveiro do Mestre, da Condessa, tinha vários ventos de diferentes famílias. E ela sabia que alguma dessas famílias estavam traindo, tramando alguma coisa contra ela, pra queda dela. E a Condessa disse que, se a gente ajudasse ela a identificar a família traidora, e a gente matasse a chefe da família, ela ia dar pra gente o medalhão tranquilamente. Já que pra ela não faria tanta diferença assim. Ela dizia que essa não era a única fonte de poder dela. E foi isso que nós fizemos. E nós conseguimos agora o medalhão do desejo, e o levamos lá pra Pecádia. E assim nós terminamos o terceiro capítulo da campanha de Revendrette. Agora, nós nos juntamos com a curadora, uma das ceifadoras que já é a nossa aliada, e vamos lá pra uma outra região de Revendrette, que era onde ela cuidava. Nós nos juntamos com a curadora aqui, porque, diferente dos outros ceifadores, ela não tava com o seu medalhão no pescoço. E eu vou explicar o porquê agora. Não sei se vocês se lembram, mas lá na questline de Levin de Revendrette, nós descobrimos que o Serdenatros tinha enviado o Príncipe Renatal pra Gorja. E nós fomos lá pra resgatar ele. E junto com ele, a gente acabou resgatando também uns outros Venthyr lá. E entre esses outros Venthyr, tava a curadora. Só que antes do Denatros mandar ela pra lá, todo esse pessoal, ela tinha escondido o seu medalhão em algum lugar lá de Revendrette, numa sala onde só ela conseguia ter acesso por um desses espelhos mágicos deles de teleporte. Por isso que até agora ela não tinha pegado o seu medalhão de volta ainda. Mas então, ela dividiu o espelho em dois pedaços e os deu pra dois subordinados dela diferentes. Apesar de um se manter fiel esse tempo todo por ela, o outro subordinado acabou traindo ela, um tal de Mateu. Mas se a gente foi atrás desse Mateu, a gente matou ele, a gente pegou a parte do espelho que tava faltando, juntamos as duas, entramos nessa sala secreta dela, e conseguimos recuperar mais um medalhão, no caso agora, o medalhão da Vareza. E assim nós terminamos o quarto capítulo da campanha de Revendrette. Agora, já deu pra perceber ali que nós estávamos juntando todos os medalhões que nós estávamos pegando e colocando eles naquele altar ali em Pecádia. Então, é porque nós estávamos arrumando alguma maneira ainda de controlar todo esse poder. Aliás, um ventir apenas não poderia só colocar os sete medalhões no pescoço e usar eles tranquilamente. Ninguém ia aguentar isso. E outra, o Denatrios ainda tinha uma certa influência nos medalhões. Mas então, a gente precisava construir algo melhor, um artefato, pra gente controlar o poder dos medalhões. E aí então, nós fomos lá pra Bastion conversar com um antigo conhecido do General Draven, o mecânico, que a gente conheceu aqui já, né? Ele é aquele forjador, engenheiro, ou tanto faz como você quiser chamar, lá de Bastion, que é aquela corujinha lá que cuida dos centuriões. Mas então, nós vamos lá pedir ajuda pra ele. E ele construiu pra nós a coroa dos ceifadores, que aí agora sim a gente poderia usar pra controlar o poder dos medalhões, sem que o Ser Denatrios pudesse chegar na gente de alguma maneira. E aí nós voltamos lá pra Pecádia e colocamos a coroa lá no altar. E assim nós terminamos o quinto capítulo da campanha de Revendrette. Então, agora é o seguinte, essa parte da história, daqui pra frente, já é importante eu dizer que, nesse momento aqui, pra lore da campanha, nós já derrotamos o Ser Denatrios. Nós já fomos lá na raid, Castelo de Natria, derrotamos o Ser Denatrios e o aprisionamos. Por que eu tô dizendo isso? Porque um dos encontros lá da raid é que nós vamos lá e resgatamos o Caeltas Andassol do castelo. Ele era um prisioneiro do Denatrios, que o Denatrios o mantinha lá no castelo, porque ele era uma alma que tinha uma grande quantidade de ânima. E futuramente, o Denatrios então ia usar o Caeltas como uma arma pra ele. Mas a gente resgatou ele, né? E agora o Caeltas tava ali com a gente em Pecádia. É bom lembrar que os Venthyr, que estão ali com nossa resistência, ainda seguem o propósito de Revendrette. E é por isso que agora nós vamos ajudar o Caeltas a espiar os seus pecados nesse caminho de retenção que ele tem que passar, né? Assim como toda a alma que vai lá pra Revendrette. E se, caso eles não passarem por esse caminho de redenção, aí o destino deles vira a gorja. Mas então, antes do Caeltas poder se livrar dos pecados dele, nós vimos ali que, enquanto ele era um prisioneiro no castelo, o Denatrios ficava enchendo o corpo dele com mais e mais ânima ainda. Deixando ele ainda mais poderoso, porém, ao mesmo tempo, deixando ele um pouco mais desagradável. Mas a gente vai lá, ajudamos ele a gastar um pouco dessa ânima extra aí, a gente lutou contra os Venthyr lá do Denatrios, a gente fez ele reviver algumas gárgulas usando essa ânima, e a gente ajudou ele depois a apagar os próprios pecados dele também. Porque essas outras coisas aí que a gente fez primeiro era pra se livrar da ânima em excesso que enfiaram no corpo dele. Mas enfim, enquanto nós estávamos por aí em Revendrette com o Caeltas, a gente acabou indo dentro de uma casa lá, e a gente ouviu o Lorde dos Dizmos, dentro de um quarto lá, do outro lado da porta, conversando com o Maldrax, e nós acabamos descobrindo um plano dele pra roubar a ânima de Revendrette e enviar pra Maldraxos. E claro, a gente voltou agora o mais rápido possível pra avisar isso pro Príncipe Renatal. E assim nós terminamos o sexto capítulo da campanha de Revendrette. A baronesa Draca, lá de Maldraxos, ela se juntou a nós nessa bagunça aí envolvendo Revendrette e Maldraxos. Aliás, no que se trata de servir e proteger Shadowlands, acho que todos nós estamos juntos nessa, né? Mas então, a gente vai junto com a Draca, atrás do Lorde dos Dizmos, o ceifador da inveja, né? Pra descobrir do que que isso se tratava. E descobrimos que ele tava em uma aliança com o Keltuzade, lá de Maldraxos. E no caso, o Keltuzade, como nós vimos lá na campanha de Maldraxos, é aliado do carcereiro. E aqui nós invadimos a região lá do Lorde dos Dizmos, e a gente mata ele. E a gente pegou agora o medalhão da inveja e a gente levou ele lá pra Pecádia. E assim nós terminamos o sétimo capítulo da campanha de Revendrette. O Keltuzade, ele não poderia sair livre disso, né? Agora nós nos juntamos ao príncipe e a Draca e todo mundo da resistência, e a gente foi lá pra Maldraxos invadir a casa do Keltuzade pra derrotar ele. Esse final de campanha nosso aqui é basicamente o mesmo que o de Maldraxos. Nós vamos lá pra casa do Keltuzade, fazermos juntos a mesma coisa que é derrubar ele. Mas então, nós fomos lá, né? Derrotamos ele, mas antes que ele pudesse morrer ou qualquer coisa do tipo, alguns gójoros apareceram no lugar e levaram ele embora. Mas, outra coisa importante é que o medalhão do domínio, que é o do ceifador do domínio, que é o príncipe Renatal, tava com o Keltuzade. E a gente recuperou ele agora. E agora a gente voltou lá pra Pecádia. E agora, com quase todos os medalhões juntos, nós podemos focar agora em trazer a Revendrette de volta pro seu propósito original. É bom notar ali que nós não estávamos com os sete medalhões ainda. A gente só pegou seis. O que tá faltando agora é o medalhão da Ira, que tá com a Litorita. Porém, na campanha do jogo, nós ainda não fomos atrás dele. Quem sabe no Petbook 9.1. E agora, esses medalhões, eles vão ser usados não só pra fortificar um Ventir apenas, porque isso era poder demais, mas sim toda a nossa resistência ali em Pecádia. E assim nós terminamos o oitavo capítulo da campanha de Revendrette. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui é sobre a Masmorra Profundezas Sanguinárias. Esse lugar é uma prisão que fica embaixo do castelo de Nátria, onde ficam alguns prisioneiros especiais mantidos pelo Denatros e pela galera dele. Nós fomos lá nessa prisão, nessa masmorra, com o General Draven, a fim de encontrar uma prisioneira específica, que é a Zerali. Porque ela poderia ser uma aliada bastante importante nossa contra as forças do Ser Denatros. É bom dizer que, cronologicamente, a gente resgatou ela lá nas Profundezas Sanguinárias, a gente foi pra essa masmorra antes da gente derrotar o Ser Denatros. Essa Zerali é uma Naru que há muitos anos atrás participou de uma batalha que houve em Revendrette, mais especificamente ali próximo a Pecádia mesmo. Esse lugar, Pecádia, antigamente era meio que um laboratório, um lugar que o Denatros já usou pra criar várias coisas. Mas então, acabou que a Zerali e outras forças da luz acabaram queimando essa região ali em volta de Pecádia e foi assim meio que nasceu esse lugar reduto das brasas, né? Que fica uma luz bem forte vindo do céu ali nesse lugar em Revendrette e que os Ventures se queimam facilmente nesse lugar. Mas depois disso, a Zerali acabou sendo derrotada e foi aprisionada pelas forças do Denatros. E ela foi mantida lá pra meio que servir futuramente como um recipiente pra fúria do Denatros. Ela foi mantida presa lá. Então ela meio que não pode voltar pra seja lá onde é que as Narus vivem porque as outras Narus elas não a aceitariam muito bem. Ela seria vista lá meio que como uma aberração depois de tudo que ela passou nas mãos do Denatros lá em Revendrette enquanto ela ficou presa depois de tantos experimentos e tal. Mas então, nós fomos lá, né? Nas profundezas sanguinárias e a resgatamos. E nossa resistência acolheu ela. A gente sabe que depois de um certo momento nós atacamos o castelo de Nátria e derrotamos o Denatros, né? Essa é a raid. Pois é. E a essência dele no final da raid quando a gente derrota ele acabou sendo aprisionada foi sugada e aprisionada dentro da Remornia que é aquela espada dele. Então nós levamos a espada dele até a Zerali onde essa Naru agora tá usando os poderes da luz dela pra manter a espada e o Denatros ali aprisionados ali próximo à Pecádia. Bem, então esse vídeo já vai ficar por aqui. Eu falei um pouco mais além aqui dos oito capítulos da campanha, né? Porque eu tinha dito lá no vídeo de Shadowlands que eu falaria aqui um pouquinho sobre essa Naru que nós resgatamos, né? Mas então, eu espero que você tenha gostado do vídeo do mesmo tanto que eu também gostei de fazer ele e até mais!